Fala galera, então vamos lá? Eu falei que ia continuar aqui a parte 2 do vídeo e agora a gente vai ver sobre o evento Fissura of Oblivion, eu acho que é assim que fala É, bom, deixa eu traduzir aqui uma página logo, tá? A gente vai ler aqui É, as estâncias, as estâncias, tá? Elas ficam em Giz e em Jalquimados, tá? Aqui, ó, bem em frente de... de Chateria de Abissal, tá? Aqui o portal pra entrar em Fissuro Claro, aqui tá em Jalquimados, mas em Giz também, procura aí o portalzinho que você vai encontrar, facilmente É, bom, você tem uma entrada gratuita uma vez por dia, tá? E se você quiser entradas adicionais Você pode resetar essa instância em troca de 160 de luna, é luna pra caraca, né, cara? Compensa não, tá? É muita luna aí, tá? Mas olha só, agora é a batalha pela torre, lá dentro da DG, eu vou explicar pra vocês, tá? Qual elemento você vai usar Se é fogo, água, terra ou vento E... Decifrar também quais são os elementos que você tem que usar de acordo com cada boss Acho que eu falei a mesma coisa duas vezes, né? Tá, mas olha só Aqui ele diz que cada forma, Avatar, tem suas próprias habilidades e pontos fortes, tá? Esses pontos fortes aqui é o que tem de especial lá dentro É, qual a batalha tá certamente, tá? É, aproveitar seus poderes com proezas, lhe dará um tempo de conclusão mais rápido E maiores recompensas Ou seja, aqui ele já diz que quanto mais rápido você for, mais pontos você ganha, tá? E aqui ao final de Fissure do Esquecimento, você enfrentará a sombra do esquecimento Ou seja, é um bosta no final do DG, né? Essa misteriosa e inesfrutável força está determinada a impedi-lo de testemunhar a verdade Exponida por trás desta batalha É, então Fazer a DG lá Bater 3 gordão lá Que é 3 boss Fater os mobs E vai ter o boss final Tá? A gente vai ver aí Vou fazer a DG com vocês Fica até o final aí pra vocês verem a DG, hein? É, bem fácil Recompensas Bem fácil, nem fiz Mas lembra que é fácil, cara Da Evas Ganhará recompensas com base em seu tempo e pontuações claras Tá? Até o máximo de 5 pacotes de memória selado por conclusão de instância Ou seja, quanto mais rápido você for na instância E mais mobs você matar Os mobs que dropam ponto Mais pontos você vai ter E melhor recompensa ganhará Tá? E a sua recompensa é baseada no rank Se você pegar o rank S Vai ganhar 5 pacotes de memória Rank A, 4 Rank B, 3 Rank C, 2 Rank D, 1 Tá? A gente vai ver o que vai vir nesse pacote aqui ainda E aqui, ó Que teve gente que boicotou Boicotou não, né, cara Foram boicotados, né No final do evento do ovo, né Do dragão aí O nego esqueceu de abrir as boxes, né Que vinha o que? Shigman, Shant, Berdin, Shant, PvP, Ultimate, PvE É o que? Da Evaneskill O nego esqueceu de abrir e perdeu tudo Tá? Então eles deixaram aqui um negrito aqui pra gente, ó Que é o final do evento Dia 16 de junho São 3 semanas de evento, tá? Os pacotes de memória Que são a sua recompensa dentro da instância Serão excluídos do seu inventário Por isso, não deixe de abri-lo Antes do fim do evento Tá? Então, não adianta Abra logo o pacote Não fica guardando no teu inventário Senão você vai perder Porque não foi falta de aviso, tá, galera? Tá bem aqui E o que vem dentro de cada pacote aí? Vamos ver aqui, ó Em inglês Vem uma wing Praticamente isso aqui deve ser uma Skin Aqui, Flawless Que que é isso? Manastone, Soquetting e Suplemento Isso aqui é o suplemento de Manastone Selecionado Deve vir aqui Ultimate Verdade ou Ciente Poder entrar mais fácil A Manastone Acho que é 100% Né, ou não Sei lá Aqui é a extração solvente Que é essa agulhinha aqui, ó Extração solvente É, coloca isso aí no item Ultimate Que você vai ganhar Pozinho de Refinamento Pra poder fazer Enchante de Gemstone e Runestone Tá? Ah, e aqui, ó Já vem aqui, ó Ancente Refinim de Stone Tá? É, pra você enchantar Gemstone e Runestone Esse Ancente Sanktite Puta Sanktite Que que é isso? Ah, é aquele potinho Pô Isso aqui é um potinho Que você usa Pra Descorromper A sua Runestone Ou Gemstone Tá ligado que as Runestone e Gemstone Ficam corrompidas Ficam com uma nuvem Roxa em cima delas Então Precisa desse potinho Pra descorromper Ancente Memory Shard E lendário Memory Shard É esse bagulhinho Que travou Aqui, ó De transformação lendária E de transformação Ancente É Que mais? Gradear Minion É só o fragmento Não é Minion, tá? É fragmento Bensocade Reset Stone Isso aqui serve Poder mudar A cor da sua Gemstone Ou Mudar O símbolo Da Runestone Pode vir também Ultimate Manestone selecionável Kina E Berdim Look Look é o que? XP ou AP? Não sei É Berdim Eu acho que é XP Tá? Então essa aí é a recompensa Vem uma quantidade Apenas Tá? Agora a gente vai fazer A instância Vem rápido Tá? Vamos lá Eu vou fechar aqui Porque Ia dar um lag muito ruim Tá ligado? O lag ia ficar pesado Aqui o PC Deixa eu ajeitar a tela aqui Pra gente fazer melhor aqui Calma aí Agora sim Vai dar um pouquinho De lag no início Mas depois para É Primeira vez Fazendo Depois de tanto tempo Eu acho que é fácil ainda Mas vamos lá É Tá muito alto Pronto Ajeitar aqui Vai demorar entrar um pouquinho Porque Tá travado Beleza Galera Entramos Agora Olha só Pra gente fazer rank S A gente tem que fazer acima de 18 minutos E fazer mais de 21.200 pontos Tá? Tem gente que não consegue fazer Rank S Mesmo fazendo acima de 18 minutos Não consegue Por quê? Tem um dragão em raid Tá? A gente vai matar Não precisa matar todos Apenas um Tá? Apenas um A gente precisa matar Tem vários por aí Mas A gente vai matar apenas um A esfumação de fogo A gente vai usar Quando aparecer um buff roxo Embaixo do mob Ou boss A de água A gente vai usar Quando aparecer um buff Um pouco de verdeado Tá? O de terra A gente vai usar Quando aparecer um buff azul E o de vento Um buff da cor do vinho Tá? Cor de vinho Tá bom? Então vamos lá Que a gente vai ver Melhor daqui pra frente Ah então Tá um pouco ruim Tá? Então Tô tomando mais travada E Travada por causa de lag Mas Às vezes Eu paro De castar Skill Ou de atacar Porque Ó Aqui ó A batalha de vento Que a gente vai usar Então Buffo de vento Tá vendo? Demora muito pra clicar Skill Porque tá caindo Internet Hoje não tá boa não A gente mata Apenas os mob Que tem ponto Embaixo Ignora Os que não tem Tá pessoal? Por exemplo Esses aqui ó Não tem Estão aqui ó Atrás de mim Não tem Mata apenas Os que tem pontos Embaixo 250 pontos Tá? E os dragões Tá? A gente também Precisa matar Três gordos Mini boss Um fica aqui Tá? Tá vendo? É um buff Meio esverdeado A gente vai pegar O avatar de água Tá? Então a gente Pega o avatar de água E mata Esse carinha aqui Porque se você usar O outro elemento Não vai arrancar Vai arrancar Vai Vai arrancar Bem pouca A vida dele Então vai demorar Muito pra você Matar Então usa O de água Pra você usar Segundo skill Ali o de água Você tem que Tá slow No boss Quando ele estiver Paralisado Você consegue Usar segundo skill De água Tá? E a quarta skill Ali é pra curar Então É irrelevante Pra gente Não presta Pra gente Porque não arranca Nada da vida Da gente O boss Tá? Então é só bater Que a primeira E a segunda skill E a terceira Se o boss É paralisado Usa a segunda A segunda arranca Muito dano Pessoal A primeira e a segunda Arranca muito A terceira Bate em área Mata fácil Também Tá? Agora aqui A gente vai Ver também Qual que é O buff Que tá aqui Nesses mobs Ó Não apareceu ainda Ó É um wind Tá? Vinho A gente vai usar A transformação wind Vamos só juntar Os mobs aqui E trocar Para um wind Os dragões Eles não tem buff Tá? Que a gente já vê Os dragões Eles não tem buff Então não presta Pra gente Usar a transformação Aleatória A gente vai usar A de fogo Que é a que mais Tira dano Beleza, pessoal? Vamos matar aqui Ó A wind é bom Você Fixa a primeira skill E taca a segunda Toda hora Né? É bom pra boss Mas Se você não fixar A primeira skill Vai ficar em cooldown A segunda, né? Mas também Ela vai dar mais dano Quando ela não Está fixada Beleza Vamos agora ali Ó Mata apenas Os mobs Que tem Ponto Beleza, pessoal? Não tem nada De matar esses Pra fazer É bem fácil Muito fácil mesmo Basta matar Um dragão Em raid E só Não precisa matar Os outros É só você matar Todos os mobs Que tá com 250 de pontos Tem um cardinal Bem ali do lado Você viu Grandão ali Batendo no cara Beleza, ó Mata esse aqui Só Esse aqui é Pra usar a transformação De água Mas vamos matar ele Com o de vento mesmo Perder tempo, ó Aqui tem um dragão Esse aqui não é dragão em raid Beleza, pessoal? Não é esse Quando for Eu vou avisar Ó, tá vendo, ó Eu tive que trocar, velho Troquei agora aqui Para equipar de fogo Porque As outras transformações Não tiram quase nada Do dragão De vidro A de fogo é bem melhor Mas não matei isso aqui ainda Beleza, pronto Aqui também tem um mob Aqui no meio Mata ele, ó Tá vendo Como é que o de fogo Bate bem Em qualquer elemento Esse aqui Era que a gente tava usando água Mas o fogo bateu bem Aqui, ó Tá vendo Tem um avatar de fogo A gente vai usar O avatar de fogo, ó Pra morrer fácil Morre fácil Quando é o elemento certo Então Basta você ver o buff Ó, esse buff aí A gente tem que usar água Mas bora bater com o de fogo mesmo Pra não Ele ficar trocando Perdendo tempo A internet já não tá ajudando muito Ó, aqui também Ó, o boss lá A gente vai ter que usar terra Tá Tá um buff azul Aqui era pra tá usando Aqui tá misturado Mata só os que tem ponto O resto a gente ignora Então a gente não vai conseguir fazer rank S Beleza, agora a gente troca Boto de terra Tá vendo Tá bufado ali com um buff azul É o elemento de água De água É o elemento de terra Elemento terra Ó, a terceira e a quatro skill São as melhores Talvez nem compense Se você usar a segunda Mas em questão do tempo Ali De Kundal Eu uso a segunda A primeira serve Apenas para juntar Os mobs Tá Vou puxar o boss também Ele junta Todo mundo ao redor Então Lástica a terceira E a quarta Toda hora A terceira Ganha mais dano A de terra Também é muito boa Tira bastante dano Beleza Tomei um rollback Agora aqui ó O elemento é fogo Troca a parte de fogo Pessoal Porque aqui tem três ondas de mob Então a gente troca Tá uma bufada ali ó Um buff roxo A gente vai colocar Avatar de fogo Pronto Aqui ó Mais fogo Pula aqui embaixo Fogo também Ó quase que eu caí A internet quase caiu Ó voa bem aqui ó No canto Porque Se voar no meio Você não vai conseguir Subir aqui em cima Ali ó Bem aqui Agora aqui ó Vai aparecer mais mobs Ó o elemento aqui Era pra ser Água Mas bora bater com o de fogo mesmo Terra quer dizer né Era pra ser elemento de terra aqui Vamos bater com o de fogo mesmo Porque o de fogo bate E facilmente nos mob Bate facilmente Ó procura aqui ó O mob que tem ponto Aqui tem Tem três mobs de ponto Ou é dois Vamos ver Um Dois É são três aqui no meio Tá Ali daquele montinho ali atrás São três aqui no meio Matos que tem ponto Ó matou Opa Beleza Mato dragão O dragão não tem elemento Então qualquer um Né Serve mas De preferência de fogo pessoal Porque de fogo tira mais dano Sobe aqui no elevadorzinho Quase acabando já Ó mata isso aqui ó Também Não precisa mudar o avatar Mata logo isso aqui Mata isso aqui também Tá vendo ali ó Tem um Um carinha bem ali Do lado direito Então A gente vai ter que matar ele Pra poder pegar mais 500 pontos Bônus Senão a gente não vai conseguir fazer essa Beleza Primeiro bora matar aqui O boss ó Beleza Ó é fogo Já tô bufado já com fogo Então ó Quase que eu fulo Bate bate Caiu Voltou Ai meu Deus Tá muito ruim Eu não sei porque Cara Hoje tá difícil Mano É sempre quando eu resolvo Fazer algum vídeo Tá ligado Eu não consigo EVP então Open Word Tá cada vez mais difícil Só arena Que dá Às vezes Também A arena é bom Que não dá lag Mas Em compensação A internet Cai às vezes Né E já o Open Word A internet não cai Mas eu fico com lag Absurdo Não consigo jogar Olha isso Cara Às vezes Alguma coisa atualizando No celular de alguém Tá A internet Já Cai na hora É complicado Ó Matou fácil Né Ó Agora a gente vai matar Aquele guardinha ali Ó À esquerda Tá Pra gente pegar mais 500 pontos Bônus Senão a gente não vai conseguir Fazer essa Lembrando Também tem que ser Acima de 18 minutos Ó 550 pontos A mais Depois a gente faz A soma no final Se cada A gente não matasse Esse dragão aqui Quanto que a gente Iria fazer Vamos matar Tudo aqui Com fogo mesmo Né Mata 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 Beleza Cara Revisando Ó Esse buffzinho roxo Aí Usa A transformação De fogo Um buffzinho azul Vai usar De terra Um buff Da cor do vinho Lá Que eu mostrei Pra vocês Vai usar A transformação De vento E pra usar A transformação De água É um buff Meio esverdeado Né Que a gente viu ali Com preto e verde Acho que era verde Ou amarelo Não sei É Parece que É uma internet Arranquece Hoje não Vamos lá Usar aqui O buff de água Tá vendo Tá vendo ali ó Meio amarelado Esverdeado Não sei Que cor é essa A gente mata Ó Dezenove mil e quatrocentos pontos Beleza Ó Acho que O boss Dá conta De ponto Porque as vezes A gente não consegue Fazer essa Tá ligado Se a gente não tivesse Matado algum dragão Lá atrás Então é importante A gente matar Aqueles dragões De raid Não a gente estaria Agora com Dezenove mil e quanto De ponta Novecentos e cinquenta Não Oitocentos e cinquenta Né Aí Isso aqui Dá mil e quinhentos A gente vai terminar Com vinte e um mil e novecentos Ponto Bom Porque a gente Precisa de vinte e mil e quinhentos Né Por isso que a gente Precisa matar um dragão Porque se a gente Não tivesse matado um dragão A gente Ficaria com vinte e um mil e Cem pontos Entendeu Vamos trocar aqui Ó De terra Dá um buffzinho De água A gente troca pra terra Mas no início A gente vai usar fogo Tá Continua batendo Com a terceira Fica no meio Tá galera Não vai pras ponta Fica onde tá Se não ele arrancar ali Uma vida maneira De você Ele fica teleportando Que da hora Esse bot é assim mesmo É só ficar Zero betr Oblivion Um stun Pra trocar de forma A gente vai trocar também De inflamação Ó Fogo Vamos pegar o de fogo Ó Faltam um minuto Tem que matar ali um minuto Isso aqui é a inflamação final Ele troca uma vez só Duas vezes Quer dizer Ele tem a forma principal Que a gente vai ter que bater com o de fogo Depois ele vai trocar A gente vai ter que ver O buff que ele tá E colocar o elemento Que foi água E agora ele vai trocar de novo Né Que trocou pra fogo 40 segundos Dá tempo sim Entra na edição Não pode zoar agora Tá ligado Pronto Pronto aí ó Rank S 21.900 pontos Né Deu pra fazer Rank S Por 19 segundos Quase que eu não fiz Mas é isso aí Gente Espero que vocês tenham entendido Aí a DG Né É um pouco Complicado de fazer Assim mesmo É um troca Troca de boneco Do caramba Mas é fácil Né É Buff roxo é fogo Buff azul é terra Buff verde Que a gente viu lá É água E o buff É Do vinho Da cor do vinho Vai ser Wind Que é vento Muito obrigado